Ontem, a Praia dos Inglês recebeu o Torneio de Tarrafa. A competição é um barato, é um clássico de Floripa. Reúne gerações de várias idades de pescadores. Teve gente que tentou tarrafar pela primeira vez e conseguiu. A Susa Rodrigues vai contar mais detalhes agora. Domingo de sol, praia e competição. Pela primeira vez na Praia dos Ingleses, o Torneio de Tarrafa foi realizado pelo Centro Comunitário do bairro. Valorizando a cultura e promovendo momentos de interação entre diferentes gerações. A gente veio aqui pra brincar, pra participar, pra divulgar a nossa cultura local, né? Porque hoje em dia quase nem se vê as pessoas hoje em dia falar sobre tarrafa. Então a gente veio aqui com o objetivo de divulgar a nossa cultura local, de ganhar o prêmio, de tentar levar o prêmio, né? Onze participantes se inscreveram no evento. Aberto para a comunidade e visitantes, O único critério foi a vontade de fazer o lanço. A gente uniu isso aí, cultura e turismo e a família toda junto. E é esse pessoal aí que vai mostrar, que vai dar shows aí com essa tarrafa, né? Depois desse torneio, que a gente forneça aqui no bairro também um curso para tarrafiar. Pra que então a pessoa possa aprender essa técnica. E aí quem sabe no próximo ano esteja aqui participando do torneio. E olha aí a pequena Laila. Com apenas cinco anos, ela já é uma apaixonada pelo mar e pela pesca. E o incentivo vem de berço. Meu pai é pescador, meu avô é pescadora e ela foi. Só ela que teve interesse. Já o Matheus, de 13 anos, lança desde os três. A família é natural do Rio Grande do Sul, mas foi aqui em Santa Catarina que ele descobriu a paixão pela prática. Primeira vez que nós viemos para Santa Catarina, ele tinha três anos de idade. Aí passando por Laguna, tem as tarrafas na estrada. Paramos e ele já queria uma. Compramos aquela bem pequenininha de criança para ele. Então ele chegou na praia e começou a pescar os peixinhos já na beira da praia. E já que o importante é participar, eu também entrei na brincadeira. Depois de um treinamento com o Matheus e algumas tentativas falhas. Olha, essa não é tão pesada quanto a tarrafa oficial, que tem ali cerca de seis quilos. Essa é um pouco menor. Mas eu vou me arriscar. Talvez eu passe um pouquinho de vergonha, mas vamos lá. Tô com um professor bom aqui, né Matheus? Eu me esqueci de deixar o sabor. Olha, diz o Matheus que eu fui bem, porque pelo menos a tarrafa abriu. Mas eu quero uma avaliação oficial do meu professor. Matheus, como é que eu fui? Muito bem. Foi a primeira vez, né? Foi muito bem. Tô aprovada? Tá, tá aprovada. A minha primeira vez eu não consegui abrir. Então tá aí, ó, avaliação de quem é profissional já na área. Mas não fui só eu que me arrisquei, não. O prefeito de Florianópolis, Topazio Neto, não só marcou presença, como fez o primeiro lanço do torneio. Eu vou tentar, mas a tarrafa eles botaram uma tarrafa muito grande e muito pesada. Pra quem nunca tarrafiou que nem eu, não sei se eu vou conseguir. Eu tarrafei uma ou duas vezes na vida e acho que... mas vou tentar, vou tentar. Mas no fim das contas é hora de falar com quem entende do assunto. Com nota máxima 11,48, o Cláudio foi o vencedor do primeiro torneio de tarrafa dos ingleses. Levou para casa uma tarrafa artesanal e o prêmio de 500 reais em dinheiro. Ah, bom demais, né? É aquilo que eu sempre falei pros meus amigos. Eu não me considero o melhor tarrafeador, mas mais uma vez eu fui abençoado. Tem tarrafeadores por aí muito melhores que eu, mas que hoje não puderam estar aqui e deram a chance pra mim, né? E nessa brincadeira, sobrou até para o Polito. Eu gostaria de desafiar o Polito pra um dia que ele vir na Barra da Lagoa procurar o voto da Barra da Lagoa, que eu tenho um desafio pra ele de tarrafa. Ver se ele consegue abrir uma tarrafa no mínimo de 15 braças de roda, porque de 25 eu garanto que eu abro. Caramba, Valdão, obrigado pelo convite. Eu até aceito o desafio, mas eu não sei tarrafiar, tá? Agora aquela tarrafada da Susan, arrasou, hein, Susan? Nós ficamos orgulhosos aqui, pô, foi super bem. E o prefeito Topaz, um abraço, pô, mandou benzão. Quero saber se o Marcelo Cabral sabe tarrafiar. Daqui a pouco ele tá aqui no Jaia Mané e a gente vai bater um papo sobre tarrafa também. Estamos na época da migração.